Fala galera, beleza? Bom, gente, hoje eu não tô aqui, né, galera, pra fazer um vídeo muito simples, né, galera, que é, né, galera, assim, se inscreve, beleza, no meu canal, ok? Se inscreve aqui no meu canal, beleza? Pra gente bater 25 inscritos, beleza? E também, né, galera, segue aí, né, se inscreve no canal do meu amigo, beleza? Beleza, meu amigo Davi, beleza? É só vocês virem um desses vídeos aqui, beleza? Ou nesse primeiro aqui, beleza? Aí vocês só vão vir aqui, ó, vão clicar na foto dele, peraí, gente, peraí, vão clicar na foto dele, se inscreve no canal dele, beleza? Porque, mano, os vídeos dele são bem da hora, beleza? Tem pouco vídeo, mas é muito da hora, beleza? Ajudem ele a chegar 50 inscritos e também se inscrevam aqui, né, galera, no canal do meu, é que, né, galera, do meu, é, do meu filho do Roblox, né, galera? Não é de vida, não é na vida real, não, é no Roblox, beleza? Que ele, né, galera, tá aqui, pra ele chegar 20 inscritos aí também, pra ele chegar 20 inscritos aí, que é só vocês virem aqui, um segundo vídeo aqui, ó. Eu virem aqui, ó, e se inscreveu no canal dele, ele tá com 30 inscritos, beleza? Então, né, galera, isso foi, eu vi, espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, partirem com seus amigos, ok? Então, falou e fui!